E por conta da pandemia, esse ano foi muito difícil para todos nós e para diversas entidades. ONGs e casas de apoio que atendem crianças e idosos sofreram financeiramente por falta de doações e recursos. E essas entidades sobrevivem do quê? De parcerias e contribuições de pessoas que ajudam na manutenção financeira, né? E pensando nisso, foi lançado no dia 15 de dezembro, aqui no Balanço Geral, você vai lembrar, o Natal Solidário Cicobi. Uma ação conjunta entre Balanço Geral e o Cicobi para valorizar essas entidades e ajudar financeiramente para que elas possam continuar com um lindo e importante trabalho que realizam. Foram contempladas várias entidades pelo Estado. Aqui na nossa região, não é diferente. Cada entidade vai receber R$ 3 mil do Cicobi. E esta campanha tem como objetivo valorizar e destacar o trabalho dessas instituições. E hoje, vamos entregar o cheque simbólico à entidade beneficiada, que é o Lar Bom Pastor, casa da criança da cidade de Camboriú. Representando a entidade, recebemos ao vivo Silas de Souza, que é fundador do Lar e que também está conectada com a gente. Aqui é a Elisandra Vissotto, analista de comunicação e marketing do Cicobi. Ele está conosco, sejam bem-vindos. Tem muita importância a participação de vocês. Pastor Silas, seja bem-vindo aqui. Representando, então, o Lar Bom Pastor e também a representante do Cicobi. Então, quer dizer que o Lar Bom Pastor na cidade de Camboriú foi o grande vencedor daquele sorteio. Quando que eu imaginei que essa instituição que eu conheço tão bem, que faz um lindo trabalho, a Elisandra está aqui nos acompanhando e iria ser a ganhadora. R$ 3 mil e eu quero fazer a entrega simbólica desse cheque. A Elisandra está por aqui e vai nos falar da importância desse trabalho, dessa união, Elisandra, que se tem do Cicobi numa questão solidária. E a gente é parceiro nessa com o Balanço Geral. O que representa para o Cicobi esse momento? Oi, Caleb. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse momento é gratificante para o Cicobi. Nós, que nesse ano de 2020, a gente viveu o novo normal, né? Por conta da pandemia. Mas o Cicobi esteve junto com ações da campanha de agasalho, arrecadação de alimentos, inclusive de distribuição de insumos para hospitais em várias regiões aqui do nosso estado. E o mês de dezembro não poderia ser diferente, né? Com essa campanha em conjunto com o Balanço Geral, com vocês, né? E que beneficiou, então, o Lar Maternal Bom Pastor de Câmborio. E olha só, eu destaco nessa vivência do Cicobi o cooperativismo, a importância do cooperativismo. E eu destaco para vocês o sétimo princípio do cooperativismo, que é de interesse pela comunidade. Interesse por essas pessoas que mais precisam neste momento. Porque cooperar está na essência do Cicobi e também no DNA. Então, para nós do Cicobi, é gratificante participar e encerrar o ano, Caleb, com campanhas como essa, né? Que a gente sabe que vai auxiliar quem mais precisa. É muito importante e o Cicobi, claro, durante o ano de 2020, esteve parceiro e também desenvolvendo ações próprias para beneficiar a comunidade. Esse é o cooperativismo, esse é o DNA Cicobi em todo o estado de Santa Catarina. É legal demais, eu vejo um sorriso no rosto de Elisandre. Eu acredito que é uma satisfação não só para ela, que é da direção, não só para aqueles que fazem parte da organização da cooperativa, mas para os cooperados. E nós estamos aqui com o pastor Silas de Souza, que é o representante do Lar Bom Pastor, que veio então receber esse cheque de R$ 3 mil, que é simbólico, quero passar ao senhor aqui. Obrigado, Caleb. E saber um pouco do trabalho do Lar Bom Pastor na cidade de Camboriú. Eu conheço, mas tem muita gente que não conhece. É verdade, o Lar Bom Pastor tem por finalidade promover o atendimento em regime interno das crianças. Elisandra, que você bem conheceu, o pessoal do Cicobi, da cooperativa também conheceu, Caleb também, o pessoal da NDTV. E nós estamos ali há quase duas décadas promovendo essa formação de caráter para uma nova sociedade. Esse é o nosso objetivo. O nosso lema é dando amor e carinho a quem precisa. É muito importante isso. É algo que não dá ibope, é algo que não dá voto, é algo que você faz sabendo que não vai ter recompensa de uma criança, mas sabendo que Deus te recompensará. Vai fazer diferença o valor. Claro, nós vamos passar um final de ano um pouquinho mais feliz. Agradecemos a cooperativa Cicobi, Elisandra, agradecemos a NDTV, a você, Caleb, ao Balanço Geral e a todos que cooperaram. Obrigado, Elisandra, obrigado Cicobi, obrigado, Pastor Silas, parabéns. Obrigado a vocês. E sucesso nesse trabalho social realizado, que é maravilhoso.